Aí fechou? Vambora. Vambora, vambora, vambora. Só aperta W e bate nos piratinhos. Dá dano em área. O sazinho tá eficaz. É, essa explicação. Fica na bolha de cura. É, é verdade. Fica na bolha de cura e dá um pouquinho de dano, é isso. O healer tá... é um dos healer. Deixa aqui embaixo. Voltei. É que eu tô falando com a... na do RH. Nossa, o cara já tá falando com a minha da RH, já. Esquece. Tchau, emprego. Só que a do RH já tem empresa, né, ficão? Chama. Esquece. Esquece. O cara vai ser promovido e vai dar todo vale-refeição que ele tem ali de chiquit ainda pra mim, né, velho? Como é açaí aqui o dia inteiro. Ah, serpinha. Que isso? Ô, Niko, tu não pode dar dano nas missões, velho. Não tô dando, cara. Nossa, maiô. Fica atrás pra dar dano aqui, ah. Eu posso fazer uma pergunta real aí? Claro. Se for no level 12, ainda eu posso farmar a legalzinha. Missão de novo. Missão de novo. As quests de... Faz a minha quest. Tem quest. Também quest. A missão principal. A missão que apareceu aqui tem 12km e meio, gente. Normal. Normal. Mas é da... O principal vai dar mais XP. Mas eu acho que 15 deve ser o mínimo pra ele pegar uma XP legal aqui, viu, mano? Pode ser. Porque é 10 nível de diferença do 25, velho. Ele tá muito longe do 25, eu acho. É. Além do que precisa fazer de qualquer jeito, né? É, depois aí você vai precisar fazer, tá ligado? Então... Pô, não precisa fazer slide. Foca só em pagar principal. Dá nem pra chegar nesses bichos. Mas se tá pegando XP, se todos os PT tão pegando XP, dá sim. Tá pegando, tá pegando. Mas é 20, 70. É isso aí. É isso aí. É isso aí, vai de subida. Só que é muito bicho, tá ligado? Tá pegando todos os bichos. Cara, pra direita aqui. Tem bicho que dá 120. É porque você tá confundindo XP de uns 3, 4 bichos juntos, tá ligado? Se a gente for rápido, mesmo que às vezes não pegue de um que outro, a gente vai fazer muito bicho, tá ligado? Vai pegar... Mano, é só tipo assim, você consegue dar dano primeiro do bicho, se é ranged, não mata o bicho. Só dá umas porradinhas... Mano, dá um tapinha em cada, tá ligado? Mas um tapinha em cada não dá também, né? Não adianta dar um tapinha em cada. Tem que ser tipo uns 3 tapinhas. Dá um tapa em cada bicho, cada um. Sim, não necessariamente um tapa não. Mas tipo, mano, se é ranged, não mata o bicho. Deixa os outros caras pegarem também os bichos deles. Deixa descer os bichos aí, ó. Dando em área aqui, ó. Os martelões, as porradões, tudo assim. Pessoal, eu não sei por aqui, né? Vão matar o bicho agora que tá morto aqui, né? E vocês falando de classe aí? É... Como que as classificações? Existe classe... Como assim? Que arma... Ah por exemplo, a pireira, o cara é tanque, o outro é saturnidade... O nono tava falando do rag lá. É tipo assim Você vai colocar A locação de ponta De acordo com a sua arma Você quer escolher Vai pegar o cajado que dá cura E aí você vai olhar o atributo Que escala a arma No que você abre o negócio de atributo Ele mostra cada arma escala com o que É uma masmorra é mundo aberto Não é as dungeons do game Tem as dungeons também As dungeons é tipo uma outra vibe Isso aqui não, isso aqui é tipo É mapa aberto que a gente está em galera É um ponto específico do mapa É que espada e escudo você não vai estar jogando Pra dar dano, você não vai pegar o papo Vai ser só um poste parado ali Pra segurar o dano É o sol chamariz É, nós vamos Ó os caras aqui velho Ó o Sartoreto, você está travando cenourinha atrás de você aí filho Eu morro cenourinha Tá travando a cenourinha aí A cenoura presa atrás É, travou a cenoura atrás Mano, o que ficou full pra mim foi os tokens de facção quando a gente foi fazer a fight lá Sim, depois a gente faz um bondinho pra fazer a missão de escrivão A gente tem que ganhar o mapa, tá ligado? É então, eu não esperava, eu não sabia que ganhava velho Eu fiquei do nada, eu falei, o que que é isso? É, que cada, conforme o teu level tu vai ter que fazer uma missão Depois a gente faz um bondinho pra fazer a missão de escrivão lá de todo mundo Ô Patrinho, você não está com bolsa 100 ainda? Estou, eu acho que estou, acho que o Drizzy me deu uma bolsa 100 Eu estou com a bolsa inicial ainda Se quiser soltar pra nós, eu não estou, velho Pô, estou vendendo na loja lá, umas 3 por 950 É isso, escorrega pro pai aí Estou vendendo lá na loja Quanto que está de dinheiros aí? Deixa eu ver uma coisa aqui Eu não tenho nada de dinheiro, estou zerado Quanto que está a bolsinha, pô? A bolsinha? Estou vendendo por 950 O pessoal está vendendo por 1800 Não, não, que roubo O pessoal está vendendo por 1800 Essa bolsinha aí nem tem os perks ainda Está maluco? Os caras são a própria Dolce & Gabbana aí, velho Estão dando mole Estou tendo a esperar um pouquinho o buff armar É isso, velho Mas se você fizer um nó, está bom porra Tem perk de lenhador e o outro tem perk de minerador Ah, não, ok, se eu esperar baixar isso aí, está muito caro, pô Está muito caro, o mercado está inflacionado Mas pensa assim Direita, direita, direita Possivelmente isso vai pra facção depois, entendeu? É, vai sim É, vai sim Então por que que tu não faz, mano? Eu dou as bolsinhas e vocês depositam dinheiro pra guild O que que tu acha? Pode ser também Ah, eu que não ficou quieto Tá ligado? Eles vão fazer um saque, desgraçado Oh, levanta É, eu que levanta Valeu É, mano, deixa eu fazer um saque do copro aqui pra comprar uma bolsinha, Tony Calma aí, velho Não, não pode ir pra Tiff Ué? É sério? É o Faint Tiff moves things É a bala? É fudendo, mano É, como que a sala é desorganizado, não É, paternista Desordem 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 Não, vamos dar banho aqui, ó Amigo do Benezes Amigo do Benezes Essa que é a diferença da gente chupando aqui e dos caras upando em quest É a diferença principal, mano Então, fazer lá pra cima, fazer a rota da corrompida O esquema, mano, é que a corrompida Basicamente a corrompida vai dar o mesmo XP e os mesmos itens que a gente dropa aqui Vamos colocar assim uma base Só que o foda da corrompida é que ela vai dropar item pra fazer chave de dungeon, entendeu? Sim Tem mais Tem que fazer a dungeon 5, eu tô com chave Eu tô com a minha chave também, mas vou fazer, só não fazer os 50 Não, eu tenho que fazer por causa da missão, porra Ah, eu quero essa chave aqui, eu acho que eu vou vender ela, tá ligado? Porra, vou fazer... DG, os itens de lá são mó ruins, porra Ela é bop Pô, tem um anel de força lá, eu tô interessado, velho Anel com força? Você quer dar um anel com força pra mim? Forte pra caramba Tem que dar um anel com força aqui, velho Só pera O cajadinho de rio de lá é bom, viu? Daqui a pouco o meu já tá melhor, filho Daqui a pouco o já tá melhor Daqui a pouco, caramba, level 35, se vai demorar pra pegar o melhor Cara, aqui o spot não é questão de level, mano Aqui o negócio é você ter pali, tá ligado? Pra ter cura e tal Porque é muito bicho, mano E outra, mano, eu sou azarado demais Não drope, eu não dropeei ele, velho Não dropeei Tive que fazer DG pra caramba Eu dropei dois dele, velho Cuidado que eu fiz explosão, hein? Nossa, agradecemos já pelo mundo hoje Tô vendo umas 5 pessoas morrer de explosão Cê tá doido Que bagunça é essa? 30 é pé Nossa, todo mundo do lado O do Serpinha tá só o PowerPoint lá, certeza Tô envenenado, filho Só o Clarão Boon, entrei Vai, 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 vai Meus caras são muito burros Eu tô atirando Só bate, só bate Coisas vermelhas, se atire Sobe na casa aí, quem for range Alguém tá vazando Matei um Eu tô atravessando eles aqui no meio, mano Foi lá, matemos mais, matemos mais Vai, 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 vai Mano, isso aqui é free farm? É, mano, é por algum motivo os caras meteram mais Minion É mais Minion, é mais piratinha lá Fica esperando que nós fizessem o balto Vindo ali, galera Tá, mas os caras não vão dar tanto XP mais, mano Aqui, eu tô aqui, já Tá, vamos matar só o meme, velho É, só pra deixar os caras tristes, mano É, só pra deixar os caras tristes, mano É, só pra deixar os caras tristes, mano A gente vai ganancioso, não A gente é só maldoso mesmo Risso com a Tiff, Nick inválido Correram já, correram, correram Correram, correram Correram, já era, já era Vamos voltar, vamos voltar Ah, então vamos farmar, vamos farmar nosso pirata lá É, se eles voltar, a gente vai cacetar eles, né, não Eles vão ter que juntar mais Eles tem que juntar mais Isso aí não deu Não volta mais não, mano Não, mas eu tô precisando de mais gente aí Alguém tem um montezinho gostoso aí? Vamos? O mosquete? Oé? O mosquete, mosquete bom Eu caí na casa, nem em cima da cabeça Eu, eu, eu Desci eu, eu, mais vindo da esquerda De martelo Tá dando uma agastada aqui Nossa, eu estou aqui atrás, tentou Os caras, tem que buscar, pô Meus tokens de guilda, guys Eu não vou voltar lá pra base não, mano Mano, vai dar muito a pena isso aqui A gente vai armar muito ponto Muito XP, muito item Caralho, isso agora é muito bom, mano Posso também Ué, cadê o pessoal aqui na... O pariu de mapa Aqui eu fiz cagada Mas tu não é o que agrandece Não, é o que vocês foram pra esquerda Não, não, não Não, não, não Os fantasmas não tem como que eu não consigo agrande É, tá bom Eu vou descansar aqui um pouquinho, viu, Gurus? É, vou descansar aqui junto com o César Fazendo cosplay de... Puta Da barra follow que segue O bicho com uma touca Quem? Barra follow Cosplay de... Que saconeta Pô, tá que pariu Fazendo cosplay de... Rapaziada que tá voltando pra ir Ah, tá, entendi Rapaziada que tá voltando pra ir Tiraram... Nossa... Tiraram barulho de sair Nossa... Tiraram o que? Tiraram... Aqui, vai ele? Foda É só... Eu morri Eu morri Cato, eu ia morrer Tem um pouco da terceira lá no bagulho É, eu também Vou morrer, vou morrer Onde tá a poça? Vai! Aqui! Nossa senhora Nossa senhora Ué, difícil de jogar de musquete, hein? Desisti É, o musquete... Ele é meio cagado mesmo Pra jogar PV Mas é bom aqui que é pra upar pra guerra Isso aí é nice Mas cara, eu tô ali até no top Não, o bolo tava mais musquete não Sai de fora Eu cheguei aqui e tava no set, cara Tava... Já tá no toze, mano É, então, é bom pra upar Pra guerra ele tem que... É, então, tô aproveitando agora pra upar os bagulho também Tipo, o musquete meu já ganhou nível Porra, e na guerra é bom demais Tem uma linha aqui sem facção aqui O pano que a gente não tem, não? Esse Verront Manda... Tem facção? Não, ele tá com facção Ele tá com guild Sem guild Sem facção não tem como ficar Tem, mano Tem, mano O cara level 13 sem Até tem, tá? Ah, então ele não fez a missão lá só É É Mas é a missão principal do bagulho Ah, mas tem cada... Péro lá Tem cada pé... Nossa, peguei um azul Peraí, 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 peraí Peraí, peraí E tem os magos do pvp que andam de fora Ô, ali põe Arco com 5 de inteligência mais 10 de foco Põe aí Põe aí Põe aí Eu tô na fogueira aqui, não sei o que você tá falando não, velho Tem um cara Não, mas a fogueira que eu peguei O bagulho não deu mais também, velho O cara fez pvp aqui fora Põe aí É, a gente daí, né? Põe aí 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 O mapa é aqui, guys Cantinho do amarelinho aqui, ó De falácias do monarca aqui, ó Cê vem por aqui, ó Vem por aqui É um é um e entra aqui Bão demais Bão demais Grind nervoso Grind em loop, né? Mas é grind nervoso Chegou a hora da feirinha A hora da feirinha Do rolo Bora, bora Só tem bina de matar uns bichos aqui que ainda morreu, pô Não passa reto não, família Tem bichos demais que embaixo, gente Nossa, eu tô batendo no mito aqui, velho Mano, que chatice, filho Pelo amor de Deus Dizou, vai Dizou, vai É o Camp de alguém De vocês aqui Algum de vocês Fez um campo Isso aqui? Eu tô em um aí Na porta aqui E ele tá acentuando É o Campfire aqui E aí, ó Minha Campfire tá funcionando Tem mais aqui, rapaziada Nossa senhora, que rapaz. Mais nada, isso aqui é literalmente todo mundo que tá aqui. Isso aqui não é a camp dos caras lá que a gente matou? Ó o Mito, ajuda o Mito, ajuda o Mito, tá passando por aqui. Nossa, caiu o Mito aqui. Eita. Tem pouca gente aqui, velho. Cadê vocês? A gente tá aqui atrás ativando. Ah mano, eu tô sem flecha, só queria ter flecha pra matar esse maluco, velho. Já tinha matado ele seis vezes já. Mano, a gente pode fazer a feirinha e eu vou pegar o Discord pra mandar pros maluco aí da guilda também. Fala pra entrar na live e colocar aqui em G5, mano. Mais fácil. Hã? Inclamação, anel de corpo, de força. Anel com força, anel com força. Falta uma desfereza, amigão. Falta uma desfereza. Nossa, é épica ainda, velho. Meu Deus, cara, só droga pro item de 3. Meu Deus, eu só quero uma porcaria. De 1. Fecha, velho. Tô tomando o cu, velho. Achei que lhe dá ego. Só queria um anelzinho pro curso. Vai, vai nós de novo, vai. Tem vinte e duas flechas aqui. Quem tá querendo flecha? Mano, eu só quero flecha. Mano, foda-se, eu vou dar TP e vou comprar mil e quesitas flechas. Eu vim pra cá com quinhentas balas. Ô tio. Eu tava com quatrocentos de cada, velho. Eu zerei tudo. Zerei quatrocentos, tiro do rifle e quatrocentas flechas, velho. Tristão. Se você já tiver feito do Escrivão, acho que dá pra pegar flecha de ferro no... Mano, escutei só agora que o Lip precisa de flecha. Tu quer umas Lips. DG Open, guys. DG Open. É uma região do mapa. Eu vou te passar as flechas, Gui. Eu vou te passar as flechas, Gui. Ô, eu vou... Eu até preciso, mas daqui a pouco eu vou pra cidade. Então eu não vou encarar não, mas obrigado, velho. Chat, eu montei um menino um pouquinho pra falar com vocês agora aqui, né? Grindamo. Grindamo horrores. Vou pra cidade agora e vou terminar de arrumar umas coisas aqui.